Olá, senhoras e senhores, sou eu, Lucas Tuvok, e hoje é um dia maravilhoso, porque saiu o tão aguardado trailer de Godzilla vs. Kong, que é o trailer que acho que muita gente estava esperando desde 2020, só que todo mundo sabe o que aconteceu no ano passado, e por conta disso teve inúmeros atrasos. Não apenas Godzilla vs. Kong foi adiado, mas como vários outros filmes, mas esse ano aí estamos na expectativa das coisas melhorarem, e aí saiu o trailer aí do filmaço, e eu, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí, deixa eu botar o fone aqui, para eu escutar os barulhos, vamos lá, trailer, não me decepcione, por favor, não me decepcione, eu estou nervoso aqui. Essa é a única chance. Aprenderam o Kong. Aprenderam o Kong. Aprenderam o Kong. O mundo precisa de ele. Para parar o que está acontecendo. E essa criança. Ela é a única que vai se comunicar com ela. Eu sabia que eles tinham um bonde com ela, mas ela não tinha onde ir, então eu fiz uma promessa de proteger-la. E eu penso que, de alguma forma, Kong fez isso. Oh! It's Godzilla! Whoa! Oh! 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 We know the rest, here we go, we never settle cause we know we play, here we go, we're gonna attack, who leave you out of love? Woohoohoohoohoohoo, caralho! These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Yeah! There's something provoking him that we're not seeing here. I'm at the same opinion. Go! The myths are real. Yeah! There was a war. Go! We're the last one standing. I can't reach for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop me. Kong bowed to no one. Oh, loco, meu! Tá, calma aí que muita coisa tá acontecendo. Deu a louca no Godzilla. Kong... Kong tá... Tá depositando a raiva e o ódio em todo mundo. Que bicho, o que que foi isso? Kong, tipo... Não, a gente já viu o Kong metendo a porrada nos Vastatossauros Rex em 2005, mas caralho, maluco. Kong tá na full fúria aqui do inferno, maluco. Mano, o que que foi esse... Essa machadada no Godzilla, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu não... Cara, eu não faço ideia se esse é o Godzilla de verdade ou se esse é o Mechagodzilla. Eu realmente espero que seja o Mechagodzilla, porque, maluco, se eu pego um machado desse, se eu dou na cabeça de algum amigo meu, eu mato. Mata, mata. Não machuca, não. Mata. Falou no trailer, né, que o Godzilla tá fazendo mal pra humanidade. Será que é o Godzilla? Porque já estão aí na expectativa de que o vilão do filme será o Mechagodzilla. Então pode ser que esse não seja, de fato, o Godzilla. Pode ser o Mechagodzilla ainda com a pele de fake Godzilla destruindo tudo por aí. E aí o que aconteceu com o Godzilla de verdade é só uma teoria, mas... Amei o trailer. Mas agora eu preciso muito ver o filme, porque, cara, o que que tá pegando, cara? Que guerra de monstros isso é essa? Quem é essa menina que consegue se comunicar com o Kong? Será que a Mofra vai voltar? Será que o... E o Kingdora, maluco? Eu pensei que ia ter alguma parada relacionada a ele. Ou melhor, não me mostra. Eu quero ver o filme. Cara, não tem nem palavras. Eu tô muito chocado com esse Kong aí, alacaralha. Kong metendo a porrada no... Tem aqui, né? O novo... É... O novo Kaiju, que já tinha sido comentado sobre ele. Que é tipo uma cobra misturada com um morcego. E tem o... Camazotes. Os Camazotes apareceram, que é tipo um morcego. E outra, se você reparar, cara, esse é no interior da Terra Oca. E ela só tem montanha de cabeça pra baixo. Cara, que doideira. O trailer, ele é muito eletrizante. Então, nem teve o peso emocional de que... Um dos dois vai... Vai ser derrotado. Não vai... Aparentemente, não vai rolar um empate como no... É... No original de 62. Não vai ter uma parada daquela... Os dois vão se juntar pra derrotar um mal maior. Eu espero que não. Porque isso aconteceu em Batman vs. Super-Homem. Eu não gostei disso. E o peso... É... Do... Personagem vilão tá em cima do Godzilla. O Kong tá sendo visto aí no trailer como uma espécie de herói. O mundo precisa do Kong. Vamos ver aí qual que é. Mas assim... É... Tem que levar em consideração de que tem Mechagodzilla. A gente ainda tem a cabeça do King Dora que... Não tem... A gente não sabe se vai vir aí um Mecha King Dora. Se vai vir aí... Alguma mutação. Que, sei lá... Pode ser um... Um Deceptroia. É... Destroia. Não tem muito o que dizer. Mas assim... Satisfeito de ver um pouquinho de porrada entre monstros gigantes. Divertido. Eu não vou me alongar muito aqui. Isso só foi a minha reação... Inicial. E provavelmente eu vou destrinchar todo esse trailer e comentar num vídeo separado. Porradaria. Porradaria. Me lembrou Pacific Rim. Deve ser por causa das luzes de LED. O Godzilla e o Kong estão lutando dentro de um PC gamer. Porrada entre monstros gigantes. É sempre bem-vindo. Recadinho final. Até o dia do lançamento do filme. Eu vou estar lançando o Desmaratonando. Falando sobre todos os filmes de Godzilla. Então tá aí um divertimento pra você que tá aí na... Ansiedade de ver o filmão e não sabe o que fazer até lá. Você pode ver o Desmaratonando e descobrir muitas coisas sobre os filmes antigos de Godzilla. Vai ser uma maratona de conteúdo até o dia do lançamento do filme. Então é isso. Vai ser do caralho. É nóis. E até o próximo vídeo.